Olha, esse lance de ser tímido e gago é uma superação extraordinária. Porque assim, eu venho do interior, com uma timidez homérica e com razões. Uma gagueira daquela de metralhar. Vovô, 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 continua assistindo. Vovô, 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 mora, sai. Ou seja, uma gagueira assim, acento a décima. De gago eu me tornei comunicador. De tímido, palestrante, professor. E um terceiro desafio aí que vocês não sabiam. Sempre fui péssimo em português. Ah, eu vou dizer uma coisa. Na minha época, na fase estudantil minha, que é a época de ficar para a segunda época. Lá atrás a gente ficava para a segunda época. Hoje seria recuperação. Mas eu só pegava a segunda época em que matéria? Português. E o meu primeiro livro, o Gasparetto estava me auxiliando. A gente estava escrevendo junto. Eu levo o livro lá. Ele falou, olha, vovô, você precisa aprender, melhorar, ver uma forma de escrever, que toque as pessoas. Aí eu corri atrás de como é que se escreve, compõe em redação, isso tudo. Aí fui fazer um copydesk. Aí que seria você condensar a informação num foco específico. Não era suficiente, o livro precisaria de um copyright. Falei, nossa, está americanizando bastante, né? Fazer um copyright. O que é um copyright? Eu falo e a pessoa escreve a minha ideia. Falei, ah, deixa eu dar um nome bem interiorano. É uma leijão literário. Falei, espera um pouco. Se eu não falava fluente e me tornei um bom comunicador, era tímido e um bom professor, eu sou um péssimo escritor, eu vou me tornar um ótimo escritor. Superações que as pessoas, às vezes, elas não se dispõem a fazer. O meu maior desafio era chegar à frente e passar mensagem. E eu era sempre colocado, eleito, aquele que ia lá para fazer a sua... Para reclamar da conta de água, imagina, por exemplo, o Gaguinho chega lá, uma fila enorme na Sabéspa, antigamente, para falar que a fila aumentava, é outro número. Mas assim, eu não me escondi atrás e a vida não me permitiu uma muralha que eu ficasse protegido. A gagueira precisou ser superada na raça, a timidez no carão e o mal em português realmente... Olha, o Gasparito muito meigo falou assim, olha, eu sei que você pretende escrever muito, então procura um revisor para fazer um copydesk disso, ou seja, está ruim. E hoje nós escrevemos juntos e ele, assim, assina embaixo, vamos publicar, porque realmente me tornei bom por dedicação e superação.